Pessoal, tô aqui na rua. Comprei um sorvete, gente, porque não tô aguentando de calor. Mas tá muito, muito calor, tá abafado, parece que vai dar uma tempestade. Olha onde eu tô. Essa muvuca aqui do centro de São Gonçalo. Gente, a gente vem aqui em São Gonçalo, parece que a gente tá no gem pequena. Tanta gente conhecida. Toda hora passa uma pessoa do gem pequena. Muito legal. Sabe? Parece que a gente tá lá dentro do gem pequena, assim, andando. Aonde a gente vai... Oi, oi, oi! Muito legal. Ó. Chupando esse sorvete aqui. Pra ver se refresca um pouquinho. Gente, mas o sorvete tá derretendo muito rápido. Vou desligar aqui. Depois eu volto com vocês. Pessoal, eu que não gosto de andar, né? Você sabe que eu adoro andar na rua. Aí, minha filha chamou pra vir aqui. Aí, tô aqui, gente. Ó. Aonde? Na americana. Ai, meu Deus do céu. Ah, na americana. De lá eu vim parar dentro americana. Aí, tô aqui agora esperando ela. Que ela foi ali comprar um negócio. Foi lá embaixo, ó. Lá embaixo. Comprar um... Uma coisa que ela tá precisando. Enquanto isso, tô andando aqui. Gente, eu venho com ela porque ela... Bota gasolina no meu carro e pede pra mim vir junto com ela. Fazer companhia a ela também, né? Que ela não gosta de andar sozinha. Aí, devinha vir de Uber, vir de carro. Ou vir de ônibus, ela vem comigo, né? Aí, eu trago ela e fico. Falar, vou sim, vou sim. Bota uma gasolina pra mim que eu vou. Aí, ela bota a gasolina lá e a gente anda. É, esse calor é bom porque a gente não pega ônibus, né? E a gente anda berça. Aí, aí vinha. Boa tarde. Aí vinha o Maxwell. Maxwell, olha. Maxwell falando com a... Menina, Maxwell fala com todo mundo. Graças a Deus. Aí, a moça deixou cair um negócio no chão. Ele é educado do jeito que ele é, né? Que o Maxwell é muito educado. Abaixou, pegou, deu na mão dela. Ainda... Ainda chamou ela de cheirosinho. Olha, meu filho. Olha, o Maxwell é uma graça, né, meu filho? É uma graça também. É. Aí, tamo aqui. Né? Daqui a pouco, gente, eu mostro mais a vocês. Aí, a gente toma aqui, ó. Ele fica chamando a sobrinha. Eloísa, vem. Quer que a Eloísa fique perto dele. Com medo da sobrinha sumir. Gente, tomei aquele sorvete e refrescou um pouquinho. Porque tá um calor na rua. Absurdo. Aí, aqui dentro tá fresquinho. Aí, eu falei, ah, tá bom. Vamos entrar ali. Aí, eu vou mostrar a vocês as cadeiras de praia. Vem cá, bebê. Vamos ver quanto que tá aqui a cadeira de praia. Só pra ver o preço, gente. Porque... Em casa tem a cadeira de praia. Cem reais. Cem reais a cadeira de praia, gente. Ó, essa daqui. Noventa e quatro e noventa e nove. Engraçada que ela tá sem. Essa tá noventa e quatro e noventa e nove. Essa também. Oi. Tem esse colchão. Gente, já começou a aparecer coisas pra praia, pra viagem, né? Pra acampamento. Gente que vai acampar carnaval. Começou a aparecer na loja. Jogo de brinquedo, ó. Nem chegou o Natal e o Ano Novo. O pessoal já tão... Tem gente também que viaja, né? Deve ser por isso. Vem, vocês dois. Olha, gente. Essas vasilhinhas aqui. De botar as coisas... Vem, Chinsa, agora. Na geladeira. Pra bater isso. Ai, vou desligar aqui, gente. Que eu vou chamar a atenção das crianças. Porque eles... Eles fazem um... Eles correm dentro da loja. Tudo grande já. Vou chamar a atenção deles aqui. Vou dar uma pausa. Gente, olha como é que tá bonito. Esse final de tarde. Olha que linda. E o calor continua. Um calor, gente. Aquela abafada. Mas olha que linda. Gente, vou mostrar uma coisa aqui a vocês. Quando eu venho aqui... Eu fico encantada com isso. É esses pássaros. Tem uma árvore aqui. Que a minha neta botou o nome. Árvore dos pássaros. Olha, gente. Não sei se tá saindo aí no áudio. Vou filmar aqui. Vocês vão ver direitinho. Vou dar a volta aqui. Vou mostrar. Não sei se vai sair o... Não sei o nome desse pássaro, não. Mas eu sei que eles ficam tudo cantando. E nessa árvore. Aí minha neta botou o nome. Árvore dos pássaros. Gente, eu tô fazendo hora aqui que eu tô esperando. Minha filha tá comprando um negócio lá dentro. Do shopping. E tá uma demora danada. Pra sair a nota fiscal lá. Pra sair as coisas. Tudo certinho. Aí tá demorando a ver. Olha, gente. Vou mostrar de pertinho. Eu sou no seu nome. Olha, eles ali dentro ali da árvore. É muito. Eles voam. Eles voam e vêm e posam ali dentro. Ali dentro dessa árvore. Parece que tem que ter um espinho na ponta. Não sei. Mas eu sei que não machuca eles, não. Olha, vou dar um zoom. Olha, eles ficam tudo ali dentro. É muitos. É muitos. E é bonito demais. Deve ser a casa deles mesmo. Como diz a minha neta, Heloísa. É a casa dos pássaros. Deve ser mesmo. Parece ser mesmo. Porque, além disso, eles ainda ficam cantando. Vai pra lá, vem pra cá. Vai pra lá e vem pra cá e fica cantando. Aí, gente, ó. A mulher que atende lá na loja. É uma lerdeza. Ai, ó, eu não sei se eu tenho paciência ou não. Dá vontade. Se fosse eu, do jeito que eu sou agoniada. Eu sou agoniada. Eu já rodei o shopping inteiro. Eu já fui lá e vim cá. E ela tá lá. Aí eu falei pra mulher assim. Tá faltando o quê? Aí minha filha já olhou pra minha cara, como diz assim. Minha mãe já tá agoniada. Porque não tem hora de ver nada. Meu Deus. Ali a pessoa que tá trabalhando, é de caixa, é vendedora, é o que for. Gente, não é que falta de dinheiro, não. Tá? A pessoa tem que ser rápida. Imagina agora, esse final de ano, tem um... A loja tá vazia. A loja tá cheia. Ela vai ficar toda enrolada. Toda enrolada pra vender. Porque se... Se com a loja que não tá tão cheia, tá vazia. A mulher tá fazendo... É pra sair a nota fiscal lá, as coisas lá. Tá demorando desse jeito. Imagina se a loja estivesse cheia. Aí... Ela veio comprar uma mesa, gente. Ela veio comprar uma mesa. Uma mesa bem bonita, sabe? Mostrar a vocês aqui a mesa que ela veio comprar. Ali, ó. Minha neta tá sentada ali naquele sofá ali. O Maxwell. Tá Maxwell, tá ela, tá tudo ali. Vou até entrar aqui pra ver se o Maxwell tá ali mesmo. Porque o Maxwell... Ai, tá sentada ali. Ali ele. Ali ele. Ele e... E Eloísa e Lelê, a amiga dela. Aí eu já rodei esse shopping todo. Ela veio comprar assim, ó. Essa mesa com cadeira. Tá vendo? Que lindo. Aí, já rodei tudo. E ela tá lá dentro. Vou levar ela... Vou levar vocês lá pra ver como que ela ainda tá lá comprando. Ah, não. Horas. Mostrar aqui. Ó. Ela sentada. Ela falou... Ah lá. Ela sentada. Agora ela tá assinando lá. Tá assinando os papéis. Agora sim. Agora que tá finalizando a compra. Porque, meu Deus do céu. Olha, gente. Que linda. Tá lá. Finalizando a compra lá. Tá vendo? Aqui, gente. Olha que linda. Olha essa. Essa toda arrumadinha. Ó. Com mesa posta. Olha que graça, gente. Que lindinho. Gente, tem essa espotrona. Ó. Essa daqui. R$ 898,90. A vista. Se for a vista. Muito bonita. E tem essa aqui também. Ó. Que gracinha. E... Aqui tem uma cama. Com esse armário aqui. Todo conjugado com a cama, né? Mas só que... O material, gente. É bem fraquinho. Bem fraquinho mesmo. Da queixo. Ai. Cada coisa aqui linda. Olha os sofás. Ó. Agora tá usando esse rosa. Esse rosinha. Não sei se é rosa o nome. Eu falo rosa, gente. Tá vendo? Ó. Combinando as cadeiras com o sofá. E olha o tapete. O tapete... É tipo um vinho. O tapete, né? Olha, gente. Que lindo que tá. Né? Ó. E tem esse aqui também. Amarelo. Olha a estante. Olha o sofá. Sofá amarelo com... Com... Com a... Ah. Eu falo estante, mas é... É rec, eu acho. Rack. Com... Com essas leds. Luz de leds. Deixa eu ver o nome certo aqui pra falar pra você. Ah. Aqui, ó. Ó. Ó o preço, ó. Mil e trezentos à vista, né? Se for à vista. Ó. Cada um lindo, né? Cada um lindo. Ela tá lá ainda. Tá lá. Tá resolvendo. Tá terminando lá. Olha. Gente, não acabou ainda não. Ela tá lá ainda, ó. Sentada lá. Tá vendo? Agora eu vou lá onde tá a Maxwell, a Eloísa. Porque a Eloísa na rua é uma pimentinha. Ela também já rodou esse shopping inteiro. Enquanto a gente tá aqui, eu tô aqui esperando Priscila. Ela já foi lá naquela área lá de brinquedo. Ela rodou tudo. Ah lá. Tá lá, tá lá implicando com o Maxwell. Implicando não. Brincando com ele, né? Ó. Brincando com ele. Aqui, gente. Que lindo esse, ó. Todos lindos. Os sofás aqui. O sofá tá lindo. Tá lindo, lindo. Cada um, gente. Gente, olha esse combinando com aquela cadeira. Tá vendo? Ó. As cadeiras. E olha o sofá. Olha esse, gente. Esse é imenso. Pensa num sofá grande. Parece uma cama king. Sabe? É imenso. Mas é lindo, gente. Cada um. Sofá novo, né? Ai, meu Deus. É isso aí, Liluísa. Estão aqui garrando o Maxwell. O homem tá olhando. Ó. Tô filmando aqui, Liluísa. Aqui, gente. Olha esse aqui. Como que é bonito. Esse é pequenininho. Bem pequenininho, gente. Olha. Olha só que sofá bonitinho. 800 reais à vista. Lindinho, lindinho, lindinho. Tá vendo? Aqui é a parte das coisas de cozinha. Olha. Esse aqui é um armário de cozinha. Ela pediu pra avisar que ela não vai liberar. Ah, tá. Gente, já liberou minha filha. Agora a gente tá indo embora. Depois de quase três horas dentro da loja. Vem. Gente, foi muito tempo aqui dentro dessa loja. Só Deus. Olha, Liluísa. Ó. Olha, Liluísa. Liluísa, vem. Olha só como é que ela... Ela é levada. Eu tô falando pra você que ela é levada? Eu vou no seu pai. Ah lá. O Maxwell quer fazer tudo que ela faz. Vem, meu filho. Pessoal, agora a gente tá aqui esperando o lanche, né? Esperando vir um lanche aqui. Porque tá cheio, gente. Mas tá muito cheio. Vou dar uma mostradinha a vocês como é que tá aqui. Vem. Ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Pra lá não tem lugar. Pra gente sentar. Sabe? Pra lá não tem lugar, não. Só aqui mesmo. Se sair daqui, perder esse lugar. Daqui a pouco eu volto com vocês. Mostrar o lanche da gente. Gente, olha o que que a Liluísa fez. Foi aqui nessa máquina aqui do shopping. Que tira foto. Botou meu Instagram aqui, ó. Botou meu Instagram aqui. Olha, gente. Dá pra ver tudo aqui, ó. Gente, tem até ela. Aqui. Ó, vou botar o meu. Calma aí. Ó, vou botar o dela agora. Olha. Ah. Olha o meu. Agora ela vai botar o dela. Ó. Olha, gente. Olha, gente. Os meus vídeos. Ali. Os vídeos de Eloísa. Toda. Olha aqui a roupa dessa. Agora bota o vídeo pra rodar. Bota o vídeo pra rodar. Bota o vídeo pra rodar. Eu queria salvar essa polícia. Tá, menina quer tirar foto. Ai, mexendo em essas crianças. Aí a gente, toda vez que vem aqui, a gente já tem uma coleção de foto. Aí a gente tira a foto aqui nessa máquina, né? Que é essa máquina aqui que sai as fotos na hora. Aí a gente bota um imãzinho atrás da foto e cola na geladeira. A geladeira da minha filha tá cheia, cheia. Tem com o Hélito, tem comigo, tem com o Maxwell. Tem um monte, um monte de foto. E lá em casa só tem a minha. Lá em casa só tem três fotos. A minha, da minha irmã e de Maxwell. Ah, mas é muito legal aqui. Olha, gente. Vou mostrar pra vocês como que tá aqui. É de tarde ainda. É cinco horas da tarde. Não é à noite ainda, tá? Mas já tem bastante gente. Aí estamos aqui esperando o lanchinho. A gente vai comer alguma coisa. Daqui a pouco eu volto com vocês. Estamos aqui lanchando. Todo mundo comendo Burger King. E refrigerante à vontade. Pode ir lá e pegar e encher e tomar à vontade. Agora vamos todo mundo encher a pança aqui. Tá bom? Tchau. Pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Passar a tarde comigo. E se inscreva no meu canal. Dê um joinha, gente. Pra me ajudar. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.